Espera aí, deixa eu só dizer que dá-lhe aqui na cena. Então, põe a trabalhar e dá-lhe uns bafos. Então, malta do aço! Olha, podemos ligar aqui um bocadinho o acesso, enquanto a gente anda devagar e tal. Vamos, chegamos a andar aqui a sofrer. Pois foi, não sei o que hoje vai apertar. Hoje vai apertar. Ah, vou para ir à praia, ó cara. Andamos aqui a gente a filmar Ibizas. Como eu estava a dizer, olá a todos, hoje vamos andar em mais um Ibiza. Mais uma carroça. Já, eu já sei que vocês vão dizer, é, mais Ibiza, é, mais fumarientes, é, malta, isto é um canal de carros. Se o homem me trouxer uma Ibiza convertida a GPL e Nitro, eu vou filmar. Desde que puxe. Desde que puxe, vem aqui ao canal. Portanto, se vocês quiserem resmungar com alguém, resmunguem com os donos, não resmunguem comigo. Eles é que me trazem os carros, eu não tenho culpa. Mas, voltando aqui ao Ibiza, vamos andar no Ibiza, mais uma vez feito pelo Zezé Daia Motorsport. E vocês já sabem, quando vem algo que vem daquela casa, que é o number one no drag diesel, não é? Undisputed aqui em Portugal, o homem é o number one. Isso não há dúvidas. Não há dúvidas. É porque vem aí coisinha, por uma lado, e coisinha que, jardem, não vai faltar. O meu amigo aqui já vai dizer o que é que o carro tem. Deixamos aqui uma segundazinha para apimentar. Para o fora. Oxa-dee. Não tem nada. Vocês já estão a ver, aliás, já estão a ver pelo aço do carro, que isto é coisa boa. E pelo perfil do dono, que vai querer a aço confortora. Portanto, fiquem por aí, deixem já aí o like, subscrevam. E continuem a ver o vídeo, que isto está bom. Volta. Isto está bom. Até já. E continuem a ver. Então, amigo, bem-vindo aqui ao meu canal. Obrigado por trazeres aqui este Ibiza. Vamos lá, diz a gente não perde aqui câmeras, que estas ventosas com o sol a bater de chapa, às vezes desmeiam. Diz olá a malta. Boas, pessoal. Pessoal do aço. Malta do aço. Malta do aço. Hoje temos aqui um parceiro divertido, assim é que eu gosto. Diz-me, diz a mim e a malta, onde é que tu estás lá fora? Qual é a tua... Vivo atualmente no Luxemburgo. Não está fácil para viver em Portugal, só teve que arriscar. Arriscar fora. E diz-me, mas lá no Luxemburgo, no ramo dos carros, estás um bocadinho melhor, porque lá consegues andar mais à vontade. Sim, se lá anda-se mais à vontade, dá para legalizar as coisas. Hoje, a dinheiro, tudo se faz, sabe? É, não é? É. Aqui é mais complicado. É sim, lá estás mais à vontade. E até aqueles aços noturnos são mais à vontade. Lá é todas as cestas. Mas este carro lá, só serve para isso? Não, já foi do dia-a-dia, atualmente só está mesmo para o aço. Nota-se, não é? Não tem bancos, não tem nada. Atualmente só serve mesmo para isso. Sexta-feiras, o pessoal junta-se, bota. Bota. Olha, diz-me uma coisa, isto de que carro é? Isto é um Ibiza de que ano, modelo? É um Ibiza 6L, 2008, uma FR de origem. É uma FR mesmo, ok. Uma FR de origem, 2008, 130. Tu compraste o que? 100% original ou já tinha? Não, pá, comprei um amigo meu, por acaso estava um carrinho muito em bom estado, pá, foi um bom negócio. Era carro para o dia-a-dia, estás a ver? Sim. Como andava, andava sem estresse, estás a ver? Pai, põe, jogo. Tenho lá uns amigos que começaram a picar, a ferrar, a desafiar, a desafiar. Pai, um gajo já tinha levado o viciozinho aqui de Portugal, lá para lá de um prêmio meu, chamado de Granadas. Ai, isto está tão moda. A gente vai falando, eu vou puxando, é? Ah, tá bom, tá bom. Sabe como é que é? A moto às vezes critica-me, epa, os homens estão a falar, e tu puxas. É pá, mas às vezes é assim. Por mim, podes puxar à vontade. A estrada é ali que dá para puxar. Tudo o que está feito, foi lá feito. Foi lá feito, ok. Por o meu amigo Freitas e o Costinho, pá, o sol altamente, que é o... A nível de kit, montagem de turbos? Turbo, motor, tudo, tudo. A nível mecânica, top mesmo. Foi lá feito. E depois de cá, como é que tu conheceste cá a AM e o que é que vieste cá a fazer dele? Já conhecia através deles, estás a ver? Do histórico. Do histórico. Do histórico, pronto, que eles também faziam parte da AM, estás a ver? Nada a dizer, pessoal, no Luxemburgo, altamente mesmo, sempre prontos para um gasto, estás a ver? Pá, aconselho vivamente, o pessoal sabe, quem é aquele chão, e pronto. Trabalham bem? Altamente mesmo, nada a dizer. Olha, então diz-me, vamos começar nas modificações, de baixo para cima. O que é que tens a nível de travagem, suspensão, ligação ao sol? Travagem extra de origem. Ainda porque tem a travagem 280 a referência. És o típico Tuga, anda, e tá bom, trabalha, vai abrandando. Também é para o que é, o carro também é para o que é, estás a ver? Pá, mas já pensei que... Não, mas estes carros de origem travam bem, não é? Pá. A emoção é não receber o que vai acontecer. Olha, diz-me uma coisa, a nível de linha de escape, o que é que isto tem? Medidas? Linha de escape tem um pipe, não é? 76, depois vira para 63,5 até atrás. Até atrás, e qual é a panela final que tem? A panela, não tem panela, é direto 1. Tem uma ponteira só. É direto. Ah, eu vi aquela ponteira, pensava que tinha. Não, não, tem a ponteira da STC, tipo, o que dá lá. Ah, ok. Estava a pensar que era mesmo escape. Não, é tudo 63,5 até atrás. Bacana, bacana, bacana. E agora vamos lá à Jardim. Isto de frente, sócio, eu tenho um canhão do intercooler que eu vou-te contar. Tem um xixizelo da moda. É mesmo, mesmo, mesmo grande, meu. É uma malta abusa para caraças nos incêndios de Ibiza. Dá para abusar mais, mas mesmo assim, olha, achei um pouquinho. Mas é, vês um Ibiza quando tem assim já uma Jarda? Não é aqui o pack básico, já há aqui uma Jarda assim acima. Sim, sim, sim. É sempre isso, isto ponto à ponta, meu. Ainda dá para meter um maiorzinho, mas mesmo assim, já chega para o que é. Para o material que tem, para o material que tem aqui em mim. Chega só. E a nível distante que eu também fiquei muito. É, pois fica. É, vai, eu não moro a encher, filho. Eu não se queixa. Não é do que nada. Eu não se queixa. Grande avorote, meu. Grande avorote, meu. É, pois, é rápido, meu. Estes carros têm. Este aqui até 2,70, esquece. A malta que critica, eu compreendo a malta que critica o diesel pelo fúbio, não sei o quê. Eu compreendo. E tu também. Eu gosto de carros. Mas, tem que andar num carro destes, porque é muito diferente de andar. É por isso que eu gosto isto, estás a ver? De um carro a gasolina para um carro a gasólio, esta saída assim, é diferente, meu. E há malta que gosta desta maneira de puxar. Eu gosto. Eu gosto. Eu mais tenho que puxar. A malta que critica, tenho que compreender que há pessoal que gosta mais deste estilo de puxar. O diesel, o 5 baixo. É. Por exemplo, a malta gosta bem dos ondas, porque só andam lá em cima, é fazer 9 mil e 10 mil. E quem tem um carro que puxa de baixo, diz, é um ondas, é tão morto, só andam lá em cima. Não, aquilo também é bom carro. A gente tem que ter aqui o que gosta. É, para cada um o seu gosto também, não é? Eu também não gosto, não é? É, exatamente. Não é porque estás feliz? Estou. É o que costas. Sente. Siga. Sente. 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 Opa. É muito bom. É muito bom. Olha, vamos ao material de motor, diz-me o que é que isto tem, companheiro, não te esqueças de nada. Que turbo é que isto tem? Sim, tem um 2265 AM Motorsport, nada a dizer. Impecável. Palavras pequenas. O bloco está original? O bloco está original. Cabeça? Cabeça, tem uma cabeça AM Motorsport. Já foi feita pelo Zé? Está pelo Zé, Zé. Mas sabes qual é o stage, sabes qual é a cam? A cam, sei, a cam tem uma 272 Piper, injeção mais 80, e tu baixas, 63,5, intercola XXL, e há quando há praxe. Tu estavas-me a dizer que ainda ponderaste por bilha. Ainda ponderei e vai vir. E vai vir. Com o tempo. Com o tempo. Olha, isto foi menino para fazer quantos cavalos? Olha, para cá sinceramente... Já dizes, já dizes. Lá está. Autobank de Portugal. É muito bom. É muito rápido. Estes carros são muito rápidos. Continua. Quantos cavalos é que este menino marcou lá no banco do Zé? Olha, sinceramente para dizer. Andava lá no chão, nem sabia quantos cavalos. É que eles eram barrotos. É que eles eram barrotos. Nunca, pá, não ligo muito isso. Chegávamos aqui ao Zé, Zé, para medir, estás a ver? Como ele estava, mediu 305 cavalos. 305. E andava lá sempre a dar barrotos. Sempre atrás dos carrinhos. E depois o Zé, ainda lhe fez aqui mais uma magia. Depois deu mais a magia dele. Ficou com 340, pá, naquele dia estava um calor do caralho. Ah sim, estes carros com calor, afeta logo os números, esquece. Mas pá, eu não ligo muito a isso. O que me interessa é ele estar fiado, ele puxar e bota. Então, mas ele cá marcou 340. 340. Estás a ver? Estás a ver. Não diria, eu diria que tinha mais. Eu diria que é isso. Bota. Escarajosa, caralho. Eu diria que tinha mais, mano. O carro sai muito bem. Ele vai para Lisboa mesmo para isso? Vá, vá, também foi para fazer uma tour de Portugal, que chegou uma panca do Caraville do Chumordel. Já fez 5.000 km desde cá, está aí embaixo. Sem para barrotos. Sem para barrotos. Sem para barrotos. E não se queixa. Norte a sul. Norte a sul. Nada. Nada. Bem, Malta, acho que o homem disse tudo o que queria. Eu também acho que não ficou assim nada por acrescentar. Se depois faltar, a gente acrescenta nos comentários. Uma terceirazinha. E chocolate. Eu ainda não estava lá atrás. Ele já estava com o braço do ar. Bota. Ele estava com o braço do ar. Puxa. Puxa. Da minha parte. Despeço. Obrigado a vocês por assistirem. Obrigado aqui ao amigo Hugo por ter trazido esta peça. E também tenho que agradecê-lo ao Zé Zé que o homem faz estas peças belas para a gente dar brita. 105 estrelas. Não falha. E pronto. É isso. Agradecer só ao pessoal do Luxemburgo que preparou o carro. O João Santos também trabalhou na estética do carro porque estava mesmo a precisar. Estava um bocadinho desgastado. Estava. O vermelho já estava um bocadinho desgastado. Estava rosa já. Já estava a ficar mate. Já parecia o carro da Agatha. Aquelas mãozinhas para o detalhe. Ficou boa. Ficou altamente. E pronto. O pessoal do Luxemburgo que me conhece. E daqui igualmente. E obrigado a ti por ter... Obrigado eu por trazerem estas peças. E ainda por cima destes. Eu gostei desta malta assim outra vida. Querem abarrote. É isso aí. Segunda. É. Estou habituado. Estou habituado. Estou habituado. Bem malta. Grande abraço. Obrigado por assistirem. Na descrição vou deixar o link do Zezé. Independentemente de vocês já o conhecerem. Em Portugal. No estrangeiro e em Marte. Ou vai sempre partilhar. Vou deixar todos. Se o homem quiser que eu deixe algum link na descrição é só me mandar. Eu vou deixar. Vou deixar os meus. Que é da Praxe. Mas esse vocês já conhecem. Fiquem bem. Um grande abraço. Olha. Um grande abraço. E ainda gás. Gás. Malta. Pocou devido a autorização do dono. Vamos lá ver como é que arranca o 6L aqui parado. A hora da. Eu não dei nada. Eu não dei nada. Arranca. Bem eu não estou habituado mas olha foi o que deu. Também não estamos com pneu estrago. Não. Também não. Vim com pneus de estrada para andar. Fiz a viagem. Já o homem estava me falando no macho atrás de segundo. Este gajo são malucos. Vocês são malucos. Deixem-me da mão. Só querem destruir. Vai, malta. Grande abraço. E um grande abraço.